Você é mais que o sol Quando eu me pego só Tentando me encontrar Teu nome é luz maior Que aquela ou qualquer outra estrela Então vem pra mim Só peço que releve Esse meu jeito de expressar Vem ser a minha luz Quando eu esqueço que te quero Diz que ainda me quer Não sei o que acontece Mas às vezes eu me perco Então brilho aonde estiver Barroco e rococó Só me fazem rir Frente ao esplendor eclético Do teu corpo a se despir Eu sei que não mereço Só me diz qual é o preço De viver a luz da tua beleza Eu tô na escuridão Então vem pra mim Só peço que releve Esse meu jeito de expressar A vida é assim Só vemos o valor Do que não dá mais pra alcançar Vem ser a minha luz Quando eu esqueço que te quero Diz que ainda me quer Não sei o que acontece Mas às vezes eu me perco Então brilho aonde estiver Vem ser a minha luz Quando eu esqueço que te quero Diz que ainda me quer Não sei o que acontece Mas às vezes eu me perco Então brilho aonde estiver Vem ser a minha luz Quando eu esqueço que te quero Diz que ainda me quer Não sei o que acontece Mas às vezes eu me perco Então brilho aonde estiver Vem ser a minha luz Quando eu esqueço que te quero Vem ser a minha luz Você é